E aí pessoal, beleza? Olha só como está essa planta minha É um cacto E olha essas flores Pra quem nunca viu as flores dessa planta Eu vou estar colocando o nome dela aqui na legenda que eu esqueci Ela está assim com esse tom mais escuro Porque ela está ficando no sol pleno Vocês podem ver que tem Que ela começa a deixar um pouquinho verde E começa a ficar um pouquinho mais roxa A cor Está vendo? E olha essas flores, que bonitas Aqui, está vendo? Tem uma aqui aberta Muito legal, né? E ela está aqui nesse vaso Que ele não é muito grande Deixa eu mostrar ela melhor Está aí pra quem nunca viu as flores dessa planta aqui É isso aí pessoal Valeu